Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho Mano, só quero deixar um recado que no primeiro link Aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som Tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap Das mina, e é isso, falou O que é? Mata o galo, Drio Eu mato esse branco no trio, é, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do Kant, explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1, Dudu Kant, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado Eu não tiro perto do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode patruta que eu atinge agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um couro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Kant é competente Mas o Berto Montrô da E3 Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Kant está muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no U.S. em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Sem maldade Eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvi da torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da plateia E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não Eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota Você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar é alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você é fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o prado veio pra te matar Sua é self-service A minha é delivery A sua tá aqui A minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo Prado eu vou mostrar Que agora você vai ficar no asfalto Faço assim Se repete Só que você se compromete Ai quem der uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem der uma self-service Mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só cascar que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live Mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E cê era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Oh my God Chegamos no momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo rejavu Daquela ver no espírito santo Que os punk em você junto com o Dudu Para de falar de passar do mano Cê sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só mano Cê sabe nada meu mano Agora eu falo pra você Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo Pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Cê tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto o ferro e litoral Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu mato o Jaya Eu vou partir lá pra baixada sartista Eu já termino esse mano Agora meu mano Cê sabe ligado Você não tá no litoral Termina aqui atorado Mano eu acabo contigo meu mano Agora eu falo por favor Ele quer fora de praia Jaya lá de salvação Yo, yo Nossa Que foda 3, 2, 1 Rima Cê sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você pá debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia Do que no Rio de Janeiro 1, 2, 3, 2, 1 Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é capoeira Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do mortal Que incrível hein mano Caralho Esse moleque é doido Freestyle 3, 2, 1 Rima Eu não sei porque voltou Da aposentadoria Quem não ganha na rima Pela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado De bater em você Coreografia Esse mano é loque Te mato agora Que eu sou hip hop Eu provo que ele Tá de hip hop Ai preto Ganhei no Tik Tok Barulho Cadê o barulho Barulho Cadê o barulho Tá chegando De uma velha Só a boca Não precisa De uma hora Eu venho aqui na rede dela A vida Tudo dela A nossa geração Você tá na chance Eu já te vi 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 Vem 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 Música 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 Então, eu vou fazer com o sono Mas se você não tá lutando, cara, cara Se você não pode ir lá Se você não vai se arregando Num bom tempo que eu tenho Se você não vai seguir Se você não vai seguir Pegou os meus mãos, me for, onde eu vim Me Он vai comer Eu vou me despedir Oh, 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 se fudeu Não deixou, se perdeu Eu não perdeu, sou um Criado, marabalho, deceitou Você não más confendeu Na volta de casa, velho aqui Pode, pode, pode apagar tudo Pode, pode vencear de Deus que não pôs um vídeo com o que é que vai vir a ser uma palha e aí você, não me faça descoberto não sei se eu sei que não me distrava comigo não, vou pensar cê que é a sua palavra? vôo, isso é que você me desfriva o como eu quero fazer sabe um cachorro com uma festa para cá no momento e irou, ou não é que está inscrito o que eu quero fazer? prepara-se, o que é que está acertando o que é que é rico? 2, 6, 5 dá pra gente acertar, pois não vai te acertar pode ficar com a palavra que é que é um vento Quem também falou porque ela só quer ver essa ação De você tá capaz de si não você perdendo Porque você vem na bola do jogo que eu vou te ver Amém, você me fala Não, 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 não 3, 2, 1 O que você falou que eu estava usando Ficou muito por isso que eu tive Fichando sem condições Ficou muito um abraço, aquele não vai tomando Todo mundo humano, paga um milhão O que? Isso que eu te peço, com certeza aqui Não é de satanagem Não fala em carnimento, não fica nos clientes Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada e meu blog HD aqui, tamo junto, é nóis!